Resultado é, nem sempre é só dinheiro. Resultado é tudo aquilo que você pretende entregar com primazia. Você nasce, vive e morre. E o resultado de tudo aquilo que você exercita nesse período de tempo que chama vida, você tem que ter algum resultado. Seja ele social, seja ele familiar, seja ele empresarial e seja ele dinheiro, por que não? Mas isso é resultado. Com fé e felicidade. Crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. E é óbvio, bom humor e felicidade. Buscando felicidade. Por isso que ele está dizendo, nem tudo em resultado é dinheiro. Nem tudo. Porque se você não estiver feliz, você não tem pique nem para começar a ganhar o dinheiro. Não. Porque a emoção não vai, não tem paixão, não se apaixona pelo que faz, não tem amor. Tudo acha que está pesado, que está difícil, porque você não está feliz. Quando você sai de casa de manhã feliz, gente, por isso que a gestão começa a partir de você. Faça uma boa gestão e compartilhe essa gestão dentro de casa, que aí você vai estar mais habilitado para dar continuidade onde você vai, que é a extensão da família. Gestão naquilo que você se propôs a fazer. E aí a felicidade faz uma diferença, porque triste como é que faz? Não faz nada. E lembra o seguinte, você que está aí na frente, que é pequeno, médio, grande, empreendedor e ser humano, ninguém sai de casa para fazer besteira. Todo mundo sai com a boa intenção de fazer certo. Exceto aqueles malignos que tem por aí. Mas todo mundo sai com a boa... Eu paro do pressuposto, todo mundo sai para fazer a melhor gestão, todo mundo sai para fazer o melhor trabalho possível, todo mundo sai de casa para fazer as coisas bem feitas. A vida já tem muito efeito colateral. Você fazendo tudo certo, você ainda sofre, porque você tem os tropeços dela. Então, se você não encarar ela com otimismo, efeito colateral causa depressão, e causa depressão empresarial. E eu costumo falar que a pressão é boa, a tensão é ruim. A pressão é o quê, Veraldo? Dentro das empresas. É a conta que chega para pagar, é o funcionário, é o imposto, é o resultado que não está vindo no dia a dia, que te faz pensar mais. Você tem que ser mais criativo para trazer o resultado. No ser humano, a pressão é o quê? Você já nasce sofrendo pressão. Você sai de dentro da barriga da sua mãe, corta o cordão umbilical, te dá tapa na bunda, pega gripe. Você quer comer, você tem que chorar, você não sabe falar. Pressão, irmão. E tem gente ainda que quer viver sem pressão. Não existe. Não dá para viver sem pressão. Pressão modela a gente. Pressão é bom, tensão é ruim, porque aí entra a falta de respeito, entra sofrimento. Tem até uma diferença entre a pressão e a tensão. E uma coisa que você falou lá atrás, posso deixar esquecer isso. Não existe, gente. Vida pessoal, vida profissional. Vida é uma só. E aí, o que você faz dela nas 24 horas por dia, é que vai tentar condizer mais profissional, mais pessoal, mas a vida é uma só. Então você tem que cuidar disso. E lembrando que a pressão todo ser humano, isso é para os jovens. Eu escutei outro dia um cara falando o seguinte, não me pressione. Eu não aceito. Cara, tu nasceu pressionado. Eu não aceito. Eu não aceito. Obrigado.